Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Hoje eu vou fazer uma receita de bolinho de arroz na fritadeira elétrica. Vamos lá? Nós vamos precisar de 500 gramas de arroz, que é o arroz que sobrou de ontem mesmo da janta. E eu medi, deu 4 xícaras. 150 gramas de mussarela picada em cubos, salsinha e cebolinha a gosto, 50 gramas de parmesão ralado, que é o que normalmente vem no pacotinho no supermercado, 1 ovo, 2 batatas pequenas, 250 gramas, e elas já estão cozidas e picadas, 4 colheres de sopa de azeite, pimenta do reino e sal a gosto, e 2 colheres de sopa de requeijão cremoso. Mas aí você pode estar se perguntando, por que ele vai usar batata numa receita de bolinho de arroz? Bom, gente, tanto a batata como o requeijão cremoso, eles dão liga na massa, então fica muito mais gostoso do que a farinha que é normalmente usada. Confia em mim. E o nosso primeiro passo vai ser amassar toda essa batata. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar todos os ingredientes aqui. Primeira batata. Bom, a ordem, na verdade, não vai importar muito, tá? O arroz. Cebolinha. Salsinha. E o parmesão. Agora eu vou acrescentar aqui as 4 colheres de sopa de azeite. 1, 2, 3, 4, 2 colheres de sopa bem cheias de requeijão cremoso. E por último, a gente vai colocar o ovo. Sal e pimenta você pode colocar a gosto. Eu não gosto de muita coisa não, então vou pôr um pouquinho aqui. Bom, e eu queria aproveitar e falar pra você, que é novato aqui no nosso canal, pra se inscrever, deixar seu like e também comentar o que achou, gente. Fica muito feliz em receber comentários. Além de receitinhas, a gente também faz umas viagens bem legais. Esse canal é meu, do meu amulado Bernardo. Ele não tá aqui presente, mas eu espero que vocês conheçam ele também. E acompanha a gente aí. Combinado? Vamos lá, Glória. E agora é só misturar bastante. E pra fazer o bolinho, a gente vai precisar de água. A gente passa um pouco de água na mão, pra ele não grudar tanto. Daí você vai pegar um pouquinho aqui da massa. A gente faz a bolinha. Ó, a bolinha tá pronta. A gente vai furar um buraquinho no meio. E a gente vai colocar mussarela. Daí é só enrolar de novo. E tá prontinho. Bom, vou fazer isso com tudo agora. Olha, a primeira remessa tá pronta. Eu fiz 12 bolinhos. Sobrou um pouco. Depois eu vou fazer mais. E conto pra vocês quanto que rendeu. Eu vou pré-aquecer a minha airfryer por 3 minutos a 200 graus. Vamos lá. Vamos colocar todos esses bolinhos aqui. Prontinho. Tá com cheiro bom, viu? Vou ter que pegar a câmera pra mostrar melhor pra vocês. Eu não tô conseguindo chegar muito perto, porque a câmera tá embaçando. Mas como vocês podem ver, ele ficou bem douradinho. E teve um ou outro aqui que estourou, mas não tem problema. Fica gostoso do mesmo jeito. Fica gostoso. Amém.